Boa tarde a todas, todos e todes. Nós estamos reiniciando o nosso webinário Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual na Justiça Federal da Terceira Região. Estamos pela plataforma Microsoft Teams com transmissão ao vivo pelo canal da EMAG no YouTube, o EMAG TRF3. Eu sou Terezinha Caseta, sou diretora da Escola de Magistrados da Terceira Região, a EMAG, sou desembargadora federal no Tribunal Regional Federal. Eu vou fazer inicialmente a minha audiodescrição e peço que os demais, ao início de suas falas, também o façam. É uma iniciativa inclusiva da nossa escola visando facilitar o acesso daquelas pessoas que tenham dificuldades visuais. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, semilongos. Estou usando óculos de aro cinza. Eu tenho olhos castanhos, uso brincos dourados de argola, estou trajando uma blusa estampada em tons bege e cinza e um pingente de folha dourada em uma corrente de... um cordão de couro. Ao fundo tem o globo da nossa escola, onde está escrito EMAG, 30 anos, nas cores predominantes vermelho e azul, alusivo à comemoração de 30 anos da nossa escola e, no seu canto superior direito, 17 bolinhas coloridas, nas cores dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. E essa seta indica para o alto e para a frente como é o movimento do conhecimento que a nossa escola vive a buscar. É uma satisfação muito grande estar tratando deste tema aqui nesse curso, que é uma realização da nossa escola EMAG, juntamente com a Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual na Justiça Federal de São Paulo e da Justiça Federal de Mato Grosso do Sul, em parceria também com a AJUFESP, a Associação dos Juízes Federais São Paulo e Mato Grosso do Sul. Estamos contando com o apoio da ABO Nacional, que é a Associação Brasileira de Ouvidores, e também do Ético, o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. Este curso está sendo coordenado pelo doutor José Marcos Lunardelli, que está aqui conosco, a quem agradeço e parabenizo por essa realização. Ele que é desembargador federal, presidente da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A coordenação também está a cargo da doutora Marcele Ragazzone Carvalho Ferreira, que é juíza federal, presidente da AJUFESP, da nossa associação, como já mencionei. E da doutora Monique Marquiole Leite, que é também juíza federal, presidente da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual da Sessão Judiciária do Mato Grosso do Sul. É um tema, claro, um tema delicado, um tema espinhoso, mas que é preciso ser tratado, debatido, enfrentado e combatido no dia a dia das nossas instituições. E, portanto, esses eventos, eles são importantes para nos esclarecer mais sobre a temática e para nos mostrar os caminhos para evitar essas ocorrências, para que nós possamos ter um ambiente institucional sadio, que respeite a dignidade e que proteja todos os seus membros. Então, estão de parabéns as comissões, o Tribunal Regional Federal, por estar empenhado nesta temática. Hoje, presidirá a mesa a doutora Inês Virgínia Prado Soares, que é desembargadora também no nosso tribunal e membro dessa mesma comissão de enfrentamento ao assédio moral e sexual do TRF3. E teremos para nossa honra, satisfação e gratidão as palestrantes Maria Lumena Sampaio, que é ouvidora-geral do município de São Paulo e presidente da ABO São Paulo. E a Jocely Guerra Castelfranque, que é psicóloga do trabalho, servidora da Justiça Federal de São Paulo, diretora do Núcleo de Ingressos e Acompanhamento Profissional e também membro da mesma comissão, mas da comissão especificamente da Sessão Judiciária de São Paulo. E teremos como debatedor o João Francisco Berrecerra de Carvalho, que é procurador regional da República, representante do Ministério Público Federal na comissão da Sessão Judiciária de São Paulo. Agradeço imensamente aos três por nos permitirem tê-los conosco para tratar desses temas, para compartilhar os seus saberes e nos orientarem melhor nesta temática. Ao nosso público, que sempre nos acompanha e nos prestigia, eu agradeço muitíssimo, mais uma vez, a participação e digo que as suas perguntas, observações, dúvidas, elas serão muito bem recebidas no nosso chat, ao final serão encaminhadas aos palestrantes, debatedores, participantes, enfim, para que possam respondê-las ao final das suas apresentações. A doutora Inês Virginia estará conosco em breve, não a vejo ainda aqui, ela estava em muito compromisso, mas deve chegar na sequência. Então, enquanto isso, eu já vou, para iniciarmos o trabalho e ganharmos tempo de discussão, apresentar a nossa primeira palestrante, também a quem convido para fazer a sua audiodescrição e depois proferir a sua exposição, a Maria Lumena Sampaio, que é ouvidora geral do município de São Paulo, presidente da ABO, como já disse, Associação Brasileira de Ouvidores Seccional São Paulo, ela é especializada em gestão de políticas públicas, diversidade e inclusão social pela Universidade de São Francisco e graduada pela Faculdade de Direito da PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é advogada com uma ampla atuação em relações de consumo e gestão pública, conselheira suplente no Conselho Nacional de Proteção de Dados, participante da Comissão de Avaliação do Prêmio Brasil de Ouvidorias da ABRAREC, a Associação Brasileira das Relações Empresa-Cliente. Agradeço muitíssimo a sua contribuição e passo a palavra para a sua exposição prevista para 20 minutos. Uma boa tarde a todos e todas. Sou Maria Lumena, mulher branca, cabelo castanho claro, curto, estou usando óculos, brincos e pingente de pérola, estou trajando uma blusa verde e um blazer marrom. Ao meu fundo temos um livro da paz. Estou no meu ambiente de leitura, com uma estante, os livros, minhas almofadas, aonde eu estudo. É um grande prazer estar aqui, na pessoa de doutora Terezinha, cumprimento a todos os demais participantes, tanto aqueles que vão interagir aqui conosco, como também os colegas de âmbito judiciário que vão dividir essa temática tão importante. Eu vou compartilhar minha tela para que possamos, então, iniciar. Bem, enquanto houver o compartilhamento da tela, vocês vão ver que a minha primeira imagem, o primeiro fundo, são toalhas enroladas, encolhidas. É uma imagem que nos remete às pessoas que sofrem de assédio. Elas ficam, de fato, comprometidas do ponto de vista das suas ações, especialmente nas relações de trabalho, nas relações com a sua família, nas amizades que elas têm, porque acaba atingindo de tal forma a autoestima que essas pessoas ficam encolhidas. Então, a primeira imagem que nós vamos visualizar no nosso PowerPoint é exatamente esse. E seguindo esta mesma imagem, eu coloco um fundo mais colorido, dessas mesmas toalhas, aonde, pelo menos, é a nossa intenção, enquanto ouvidores, de dar uma coloração a essa pessoa para que possamos trazê-la até o rompimento desse círculo vicioso que é o assédio. E, com isso, as ouvidorias, então, eu rebatizei aqui a nossa apresentação, não só do enfrentamento, mas especialmente com a palavra acolhimento. Porque, para iniciar, essa acolhida, ela é um momento sublime onde a pessoa vai romper, de fato, aquele círculo vicioso. Eu vejo que vocês estão acompanhando a tela, primeiro, mas continuamos a nossa conversa aqui. O acolhimento da ouvidoria geral da cidade de São Paulo, ele é feito por uma psicóloga. É um atendimento especializado. Muito obrigada. Agora eu visualizo. E acredito que todos também. E essa psicóloga, ela marca um horário por uma linha fixa que nós temos especialmente para isso ou por um e-mail denúnciaogm arroba prefeitura ponto gov SPBR para que ela possa, inicialmente, tirar todas as suas dúvidas. muitas vezes ela não vem e olha, eu quero registrar uma manifestação, estou sendo assediada. Às vezes, sim. Naquele momento de ímpeto, muitas vezes, de raiva com a situação, de revolta. Mas, o que é mais comum é a pessoa se sentir ainda inibida. E, para que ela tenha confiança no registro, nós marcamos esta conversa previamente. E aí, a minha pergunta, por que ela escolheu ouvidoria para essa escuta do seu assédio? E para que ela fosse acolhida? Porque ela está buscando uma ajuda quando ela vai até a ouvidoria. E aí, nós temos que lembrar que a ouvidoria é um espaço seguro do ponto de vista da cidadania. Aonde a cidadão, o cidadão, ele vai, de fato, estar ali numa segurança psicológica do ponto de vista de expressar aquilo que ele está sentindo. A ouvidoria também é um espaço de reconhecimento de direitos e deveres. Portanto, é esse momento em que nós temos que acolhê-la em seus direitos e seus deveres. E também é um espaço de encontro de interesses divergentes. Eu usei a palavra espaço três vezes. É para marcar que é a ouvidoria geral da cidade, especialmente, é um espaço público de acolhimento de todas as pessoas que sofreram um assédio, desde que estejam vinculadas à municipalidade como servidores ou, então, o cidadão que sofreu um assédio por parte de um dos servidores. Por gentileza, quatro. E por que que a ouvidoria tem esse papel de escuta? Bom, eu posso dar duas boas razões inicialmente. Primeiro, por esse reconhecimento social. Ninguém obriga a ir à ouvidoria. Ela pode diretamente buscar um advogado ou ir a uma delegacia de polícia, ao Ministério Público, às redes sociais, enfim. mas quando ela vai à ouvidoria é um momento, volto a dizer, sublime de acolhimento e nós temos que honrar essa confiança. Então, esse reconhecimento, essa credibilidade, ela é reconhecida nas próprias estatísticas que a gente acaba tratando e acaba tendo ações a partir delas. Então, é isso que nós deixamos claro. Você não está fazendo esta denúncia só por você, mas por muitas outras pessoas. E também por um reconhecimento legal. A legislação municipal de assédio sexual e assédio moral, são duas leis específicas que rapidamente vou passar à frente, elas dão essa incumbência à ouvidoria geral. Agora, nós escutamos, acolhemos e prevenimos para alguma coisa. Tem que ter um propósito, um desdobramento, especialmente claro, para viabilizar direitos, a participação e o controle social, também para oferecer indicadores de gestão, como eu disse, tratar os dados é muito importante, não é uma mera estatística, mas sim uma sinalização de rumos para uma política pública muito importante de prevenção e combate aos assédios, e para a própria promoção da integridade da nossa prefeitura. Por favor, cinco. E só lembrando, eu vi aqui Irene Bacheck, aqui no chat, ouvidora, muito querida, entre outros colegas, o que é ouvidoria? Eu diria que vamos estabelecer os objetivos da ouvidoria nesse ambiente, o que nos interessa é dar destaque ao seu caráter mediador, pedagógico e estratégico. E nós vamos verificar que, às vezes, esses objetivos podem ser atingidos com maior tranquilidade quando nós temos como parceiro o próprio cidadão, que, por meio da sua manifestação, vai buscar a ouvidoria para que a sua voz tenha eco. Nós vamos analisar aquela manifestação, vamos buscar soluções, sim, efetivas e vamos identificar tendências. Para quê? Para orientar, de alguma forma, subsidiar as ações dos nossos gestores. Por favor. Seis. O acolhimento e análise das ouvidorias, portanto, esta imagem também gostaria que ficasse marcada, porque nós identificamos aquilo que é tóxico, aquilo que está em desconformidade, aquilo que está desequilibrando aquele ambiente. Por favor, sete. E o primeiro ponto que toda nossa equipe se pergunta após esse acolhimento inicial é temos uma reclamação ou temos uma denúncia? Essa diferenciação é muito importante, porque todo enquadramento legal, ele tem uma consequência jurídica, e com isso nós temos que buscar na legislação, até por um princípio da administração pública, da legalidade, as nossas bases que vão fundamentar as nossas ações. Por favor. Oi? E nós temos, enquanto ouvidoria pública, a lei de defesa do usuário, do serviço público, que diz que nós temos a atribuição de receber denúncias, mas não a conceitua. Essa conceituação vem na regulamentação federal, pelo decreto 94-92, estabelecendo que a denúncia já indica uma prática irregular ou ilícito, cuja solução dependa de órgãos apuratórios. E por aí nós já temos o primeiro, vamos dizer assim, limite, e ao mesmo tempo a mesma interface com a corrigidoria, porque nós acolhemos, no caso da ouvidoria geral do município, e enviamos para a nossa corrigidoria. Ambas as unidades fazem parte do eixo de controle interno que é coordenado pela controladoria geral do município, na pessoa do seu controlador, doutor Daniel Falcão. A reclamação por sua vez, ela não chega a atingir esse ilícito ou irregularidade, mas existe sim uma insatisfação em relação à prestação do serviço público ou a conduta do próprio servidor. Por favor, nove. E com isso, essa distinção, ela também é muito importante, porque nós fazemos o papel de uma ouvidoria externa, ouvindo os cidadãos, cidadãs, que por ventura estão descontentes com os serviços ou que estão sofrendo um determinado assédio, pode acontecer, mas também ouvidoria interna, organizacional, entre os servidores, daí o porquê da legislação nos honrar com a atribuição do registro das denúncias de assédio, até porque, já diria, enfim, muitas pessoas sábias, o coração do outro é quintal que a gente não visita, o ser humano é o foco, e muitas vezes as questões da organização propiciam eventuais conflitos, como por exemplo, aqui, superposição de tarefas, falta de clareza das atribuições e regras, então, também por isso, nós temos a função de ser ouvidoria externa e interna no caso dos assédios, por favor, décimo, bom, e muitas vezes, de fato, é uma denúncia, tem uma irregularidade, tem uma ilegalidade, mas às vezes ela também revela um conflito, não propriamente um assédio, e aí essa distinção também é muito importante, e na medida em que a consequência também jurídica, ela se faz presente, de uma maneira natural, em geral, o conflito, ele tem um embate, mas de oportunidades iguais, ele tem um embate entre duas pessoas que podem até discutir, levantar a voz, mas ambas estão empoderadas neste embate. Já o assédio, ele é uma violência, porque o assediador, ele tem uma posição de preponderância, em que ele busca submeter o assediado à sua opinião, às suas razões, enfim, e essa conduta, em geral, no caso do assédio moral, ela é frequente, repetitiva, intimida o grupo e faz com que aquela pessoa que está sendo assediada tenha sua autoestima fragmentada, e com isso, ela acaba se isolando. Então, muitas colegas chamam o assédio moral de técnica do isolamento, para que ela se destaque do grupo, para que ela seja descartada do grupo. 11, por favor. E nós percebemos que muitos assédios evoluíram a partir de um conflito. Então, os conflitos devem ser tratados, não podem ser banalizados, não podem ser ignorados. Frases como é o jeito daquela pessoa, isso é uma brincadeira, não, empurra com a barriga, já já essa pessoa passa pelo momento difícil, coisas dessa natureza, isso não é gestão de recursos humanos. Por quê? Porque nós verificamos que muitas vezes começou com uma interrupção, principalmente na área feminina, interrupção masculina da mulher, para que ela fosse intimidada numa reunião, por exemplo, durante uma fala, ou então aquele constrangimento subliminar, onde ele começa a explicar alguma coisa que é óbvia, como se ela não tivesse capacidade de entender, ou ainda uma manipulação no ambiente ou nos processos mesmo, a gente vê isso, uma cota onde a pessoa começa a duvidar, fala, nossa, mas eu escrevi isso, nossa, mas eu já não tinha tomado essa providência, e a pessoa começa a duvidar de si mesma, então, conflitos subliminares ou expressos devem ser tratados, porque eles podem ou não evoluir para um assédio, por favor, próximo, aqui também uma imagem da cabeça do assediado, em geral, ele está num momento às vezes difícil, por exemplo, no caso das mulheres, numa gestação, onde já está com o seu próprio psicológico alterado, até pelas questões hormonais, naturais, da gestação, pode ser que naquele momento tenha tido ou assediado uma perda, uma perda afetiva que envolva um parente, um óbito, ou mesmo rompimento de um casamento, pode ser que com isso ele esteja produzindo menos, não bateu aquela meta almejada, ou não fez aquela entrega, esqueceu um prazo que é imperdoável muitas vezes, não é? E as suas relações de amizade acabam sendo, como eu disse, distanciadas e com isso ele entra nesse círculo vicioso e a nossa tarefa de enfrentamento é esse rompimento para trazê-lo para a construção de um novo círculo. Por favor. E aqui quatro pontos que eu gostaria de rapidamente de dizer por que que o assédio interessa ao controle interno, a questão da mediação, a questão do perfil falso de quem denuncia e também da lei geral de proteção de dados aí na condição de conselheira suplente, eu gostaria de fazer essa menção. Por favor. Quatorze. Por que o controle interno? Muitas pessoas dizem assim, bom, mas por que que a ouvidoria geral que está no controle interno interessa essa temática? Entre outras razões, eu vou deixar uma só, porque nós estamos no eixo do controle interno, então temos essa interface tanto com a corregidoria, quanto com a nossa auditoria e com a nossa unidade de integridade, de promoção da integridade, que é o compliance das empresas privadas. Então, essa articulação horizontal coordenada pelo controlador faz com que a gente tenha ações. E a segunda boa razão é porque muitas vezes atos de corrupção eles se iniciam pela retirada da pessoa do caminho porque o assédio parece a melhor forma. Então, às vezes, puxando o fio da meada, além da questão do assediado, nós temos uma questão maior de que aquela pessoa por alguma razão ela tem acesso a um determinado processo ou algum eixo nessa cadeia de valor processual que ela precisa ser tirada do caminho. 15, por favor. A mediação de conflitos. Nós temos uma lei de conflitos extrajudiciais, porque a mediação ela está prevista tanto a mediação quanto a conciliação está prevista no Código de Processo Civil e nós temos uma lei de mediação e conciliação de conflitos extrajudiciais, que é uma atribuição da ouvidoria pela lei 13.460. No entanto, essa nossa atribuição, no caso dos assédios, nem sempre ela pode ser aplicada, até porque aí nós já temos um campo que ultrapassou o conflito, embora eu tenha colegas que defendam a mediação como uma ferramenta para dirimir os assédios, mas no nosso caso nós não aplicamos. Por favor, 17. E também a questão da LGPD, por quê? Porque antes mesmo da LGPD entrar em vigor, nós temos em vigência o decreto 10.753 que dá salvaguardas ao denunciante. Então nós temos não só a figura da anonimização de dados pessoais, que já era amplamente utilizada pelas ouvidorias, pela lei de acesso à informação, mas agora a pseudodonimização prevista não só na LGPD, mas especialmente nesse decreto em relação aos denunciantes. E aí a pseudodonimização rapidamente seria uma forma de dar uma identificação para que os dados fiquem preservados, mas eles não tramitem com o processo. Eles podem ser recuperados, mas eles devem ter uma segurança tecnológica que inviabilize acesso. A sua integridade é o nosso foco. Por favor, 18. Aí eu tenho muitas questões de servidores que nos trazem querendo saber quem foi o denunciante, porque ele foi muitas vezes absolvido na apuração, na comissão processante, em procede, que aí já está dentro da Procuradoria Geral do Município, que a corregidora instruiu e mandou para procede, e aí ele quer, de fato, ele diz que foi uma denunciação caluniosa. O que nós fazemos? Nós orientamos, sim, embora tenhamos recebido denúncias anônimas, mas aquele que se identifica, nós orientamos das consequências também de uma denunciação caluniosa. Pois não, 19. e aqui, como eu disse, para que possa prosseguir essa denúncia, até porque ela pode ser anônima, como é que eu vou saber se isso, de fato, tem elementos ou não? Como diz no nosso decreto de regulamentação, nós temos condições de admissibilidade da denúncia. A portaria 581 da CGU, ela fala a denúncia está habilitada a prosseguir. É uma outra terminologia, mas eu acho que essa imagem deixa claro que você tem pré-requisitos para preencher. Ou seja, pode passar o próximo, por favor. Ou seja, tem nexo causal nessa narrativa? Há um vínculo de fato com o que está sendo narrado, com as condições daquela pessoa, daquele ambiente de trabalho? Existe a verossimilância que são as condições, as fumaças da verdade, que você pode inclusive conferir se a narrativa de fato está atendendo aquilo. Existe uma violação legal, existe um conflito de interesses às vezes para que aquela pessoa esteja sendo assediada. O código de ética, nós temos um código de ética além do servidor público, claro, mas um código de ética da alta direção, então existe essa violação. Temos um programa de integridade, o que ele estabelece nesse tópico? Temos índices de integridade, o que estabelece nesse tópico? Enfim, o nosso trabalho de ouvidoria é fazer uma pré-instrução para que a corrigedoria faça apuração e nós procuramos desses indícios transformá-los minimamente em evidências. Se você tem três pontos de evidências, a denúncia tem condições de admissibilidade. Por favor, 21. Rapidamente aqui, o print da nossa tela, da ouvidoria geral, por favor, a próxima. E nós temos uma carta de serviços, como ouvidoria pública, cumprindo a 13.460 e na nossa carta de serviços, a partir de 2020, nós estratificamos os tipos de denúncia, porque tudo é denúncia. Então, se nós queremos, de fato, mensurar e ter índices de integridade, nós estratificamos em seis tipos, dando protagonismo à denúncia de assédio sexual, à denúncia de assédio moral, que eu coloquei aqui da nossa carta de serviços, sinalizei aqui com a seta vermelha. Próxima, por favor. E aqui, para finalizar, os tipos de assédio que nós temos pela nossa lei 16.488, ele pode ser um assédio sexual por chantagem ou por intimidação. A chantagem é aquela situação mais clássica, aonde, para conseguir um favor, uma vantagem sexual, em geral, o gestor ou o chefe acaba, em relação aos seus subordinados, fazendo ameaças ou prometendo algum tipo de promoção para que aquela pessoa possa ceder ao seu assédio. Próximo. já o assédio sexual por intimidação previsto na nossa lei municipal, ele necessariamente não quer uma vantagem sexual, mas ele utiliza a condição sexual daquela pessoa para assediá-la. E aqui nós destacamos e temos um folheto que está disponível para download no nosso site, o que é dignidade sexual. Então, a opção sexual, ela não pode ser motivo para a pessoa ser assediada. Próximo, por favor. E aqui, então, só uma rápida diferenciação e enquadramento do assédio sexual por chantagem previsto em lei, assédio sexual por intimidação. O assédio sexual está previsto no Código Penal, é crime, no entanto, são as consequências em âmbito administrativo. E explicamos isso para a pessoa que ela poderá, inclusive, adotar outras ações além daquelas que em âmbito administrativo nós vamos deflagrar. Por favor. Próximo. O assédio moral é uma lei de 2002 e que é também aquele assédio mais clássico aonde eu mencionei que desapropia a pessoa, coisifica a pessoa, mina a sua autoestima e ela é caracterizada especialmente pela repetição da conduta e por um dano ao ambiente laboral. Muitas vezes daquela pessoa e do próprio grupo que se afasta porque não quer sofrer o assédio, até reconhece, mas não interfere muitas vezes. Esse é um cartaz que também está à disposição para download. Nós temos uma comissão com a sede ligada à Secretaria Municipal de Direitos Humanos que implementa a política pública a partir dos nossos dados. Por favor, próxima. Rapidamente esgotamos o assunto? Não. Então, nós tivemos um tipo penal novo que é a importunação sexual típica dos transportes públicos, nasceu aonde a pessoa não tem a vantagem sexual, mas a sua lascivia. Então, nós temos sim acolhido também essas demandas. Ou, muitas vezes, agora, na época da pandemia, vocês vão ver pelos meus números que aumentou o assédio moral, por exemplo. Então, nós acabamos acolhendo, porque no hospital a pessoa na UTI, muitas vezes, ela está ali imóvel, sem poder se defender de maneira nenhuma, e tem alguma pessoa naquele ambiente que, para satisfazer a sua lascivia, vai tentar tocar aquele paciente que está imobilizado na UTI. Tivemos coisas dessa natureza. Próximo, por favor. Também, as pessoas perguntam, mas não que tem enquadramento para o cyberbullying? Como eu mencionei, nós procuramos o quê? Identificar os tipos também, ainda que administrativos da nossa lei. Teve a técnica de isolamento, teve repetição e teve dano à autoestima, ainda que tenha sido no ambiente virtual, nós acolhemos essa denúncia. Por favor, próxima. Finalizando, na ouvidoria e na condição de ouvidora geral do município, nós acreditamos no nosso propósito em que nós identificamos quem cumpre e quem descumpre as normas, quem está em desconformidade. Então, isso vai sinalizar o quê? A própria responsabilidade do gestor, se existem desvios ou até fortalecer a qualidade daquilo que é feito, especialmente no ambiente de transparência e de integridade. Não sei se estourei ao tempo, muito obrigada mais uma vez, na pessoa da doutora Terezinha, pela oportunidade, coloco à disposição ambos os e-mails e estou à disposição também para perguntas acompanhando aqui no chat. Muito obrigada, devolvo a palavra. Muito obrigada, Lumena, eu vou assumir a partir de agora a presidência da mesa, boa tarde, eu como não fiz minha audiodescrição antes de começar, então vou começar por isso, eu sou me chamo Inês Virginia, sou desembargadora do tribunal, integro a comissão de assédio do tribunal e sou uma mulher branca, de pele clara, estou de cabelos na altura dos ombros, estou usando um batom vermelho, brincos com uma bolinha branca, estou com uma roupa estampada, vermelho azul, bastante estampada e atrás de mim tem uma estante com livros. Eu vou agora comentar um pouco, dizer que fica muito esclarecedora a sua palestra, Lumena, mas também muito provocante, porque a gente a parte, exatamente, a reclamação ou denúncia, é conflito ou é assédio, a pseudominização, achei ótimo isso, porque é uma das dúvidas que a gente tem, como chamar as pessoas para fazerem as denúncias, e se você faz uma denúncia totalmente anônima, como você depois continuar resgatando os dados, colhendo mais informações, então é muito interessante, e talvez seja algo muito dentro da prática do que vocês fazem, mas para a gente que está pensando na política, foi muito bom lhe ouvir, também fiquei pensando nessa questão da mediação e de usar a mediação para conflitos e também para o assédio, não sei, eu tinha uma tendência de achar que a mediação poderia servir para o assédio, você já colocou, talvez nos debates a gente possa discutir mais um pouco sobre isso, porque eu penso nisso, porque talvez a a solução mediada seja uma forma de reparação, eu fico pensando nisso, ou não, ou a mediação não daria uma resposta, não seria uma reparação e não transmitiria uma sensação, transmitiria uma sensação de impunidade, eu não sei porque, eu queria lhe ouvir mais sobre essa questão, mas eu não sou a debatedora, estou me usando aqui da minha posição, não é, João Francisco, de presidente de mesa para fazer essa provocação, a gente já começou a receber as perguntas, eu realço o que a a doutora Terezinha quando fez a abertura falou sobre quem quiser fazer perguntas, mandar perguntas pelo chat, a gente vai abrir para a resposta, e me chamou a atenção também a estratificação das denúncias, eu acho muito muito importante você já nominar, porque quando você nomina, a pessoa sente que foi assediada, mas quando tem o nome ali assédio sexual, assédio moral, eu acho que ela se sente mais segura de continuar no site, eu não sei se foi por isso que vocês decidiram por essa estratificação, mas é bom dar nome às coisas, é bom dar nome às violências, então eu gostei bastante, é uma experiência muito rica e nós temos um grande caminho aí pela frente, eu fiquei com a missão também de cumprimentar a doutora Marcele, coordenadora do evento, que a doutora Terezinha se penitenciou por não ter cumprimentado, a doutora Marcele está aqui com a gente ouvindo, e vou passar agora a palavra para a Jocely Guerra, Castel Franck, é difícil, a Jocely é psicóloga do trabalho, servidora da Justiça Federal de São Paulo, diretora do Núcleo de Ingressos e Acompanhamento Profissional, é membro da Comissão de Prevenção e Enfrentamento de Assédio Moral e do Assédio Sexual da Justiça Judiciária de São Paulo. Jocely, você está com a palavra. Obrigada. Peço com a sua audiodescrição, Jocely. Obrigada. Com essa missão de lembrar também. Obrigada. Meu nome é Jocely, como a doutora falou, eu sou uma mulher branca, sou clara, tenho cabelos curtos, claros também, tenho os olhos castanhos, eu uso óculos, meu óculos tem um aro marrom, eu estou usando um brinco bem pequeno de pérola, estou usando um colar, um vestido preto, o fundo ele está desfocado, eu uso ele dessa forma, é o local que eu trabalho, aparece um armário, uma cortina, e eu uso, eu falo, como eu tenho uma descendência italiana, eu falo muito com as mãos, vocês vão ver algumas vezes, eu tenho anéis em dois dedos, aqui são bem pequenos, porque minha mão é pequena, mas eu também uso anéis na mão direita. A Mariana vai me ajudar, ela vai começar a passar a minha apresentação, eu vou falar o que que hoje, vocês estão vendo, todos estão vendo, eu desculpa, eu não cumprimentei a mesa, eu cumprimento todos, todas as autoridades, as pessoas que estão aqui, e especialmente, eu vou cumprimentar a doutora Lumena, porque eu fiquei encantada de saber que vocês têm um documento que trata do assédio desde 2002, então eu fiquei muito, eu fiquei muito feliz, foi muito oportuna a sua apresentação, muito, eu acho que a gente depois precisa entrar em contato com a senhora, para ajudar no nosso trabalho aqui, foi muito, muito, muito encantador isso. Bom, pode passar a próxima, Mariana, eu vou falar mais ou menos onde nós estamos localizadas, eu sou a diretora do NUIP, eu estou ligada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas, e as psicólogas estão na sessão, as psicólogas do trabalho, na sessão de Psicologia e Qualidade de Vida. A UGEP ainda tem o NUSA, que é o Núcleo de Saúde, que está ligado ao UGEP, e lá também a gente tem um trabalho com a psicóloga clínica, e com assistente social, um trabalho de atenção à saúde, que é feita na Justiça Federal, assim como no Tribunal, nos anos 90, com a entrada dessas profissionais, um trabalho de atenção à saúde. Pode passar o próximo, Mariana. Aqui a gente tem até os e-mails nossos, da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, do Núcleo de Ingresso, e do Núcleo de Assistência à Saúde. Por favor, Mari, pode passar a próxima. Hoje, como são atendidos os casos? Hoje, até que, até agora, até hoje, como que esses casos são atendidos? Geralmente, vem uma busca espontânea. Essa busca, ela vem ou diretamente ali no núcleo onde eu estou, ou ela vem pelo Núcleo de Saúde. A pessoa sabe que ali tem assistente social, uma psicóloga clínica, pede para marcar um horário, e ela faz essa busca. Ou, às vezes, ela é até encaminhada pelo gestor, porque alguma coisa aconteceu no ambiente de trabalho, esse gestor vai encaminhar esse servidor. Quase sempre, se esse problema é funcional, ele vai encaminhar para o núcleo onde eu estou, que tem ali as psicólogas do trabalho, porque é uma queixa, vamos dizer, relacionada ao trabalho. Por outro lado, se o servidor está de licença, é uma licença prolongada, a gente sabe que as pesquisas mostram, de um modo geral, que uma a cada cinco pessoas é acometida por um problema de saúde mental. Esse problema, obviamente, vai, ele vai ter consequências no trabalho, quando, algumas vezes, esse problema, ele nasceu dos problemas de trabalho que existiam ali. Então, esse atendimento está ali, lá no núcleo de saúde, e às vezes é o núcleo de saúde que fala, olha, acho que agora chegou o momento que você não tem mais como ficar naquela unidade, a gente vai encaminhar você com o núcleo, ali que as psicólogas do trabalho vão te orientar como é que você faz um pedido. Porque o núcleo que eu trabalho, o trabalho é que o servidor, desde que ele entra até quando ele vai embora. Os pedidos de alteração de lotação, porque o servidor quer mudar, mudar de fórum, mudar de matéria, mudar de cidade, esses pedidos, eles são processados em uma sessão. Quando o servidor tem uma queixa relacionada ao trabalho, e que ele acredita que o adoecimento dele está ligado ao trabalho, ele pode fazer um pedido de alteração de lotação por motivo de saúde. Esse por motivo de saúde, ainda ele pode ser o problema de saúde de terceiros, não precisa necessariamente ser relacionado ao trabalho, mas como aqui o foco nosso é falar do adoecimento no trabalho e que pode ser um assédio, então existe hoje o pedido de alteração de lotação por motivo de saúde e que quase sempre essa queixa chega para a gente. Quando eu falei para a doutora Lomena que eu fiquei muito feliz de saber que é bem antigo na prefeitura um documento que trata do assédio, porque o assédio é uma coisa relativamente nova, é dos anos 90 que a gente ouve dizer. Aqui no Brasil a gente tem como representação a doutora Margarida, ela escreveu um livro, ela foi uma estudiosa, ela tem uma fala que combina com o que a doutora Maria Fernanda trouxe no primeiro dia, que a doutora Maria Fernanda fala da importância da gente romper o silêncio e a doutora Margarida fala isso, que quando ela ouvia as pessoas era um silêncio tão profundo, tão profundo que quase sempre ele se transformava em um choro muito tímido, envergonhado, e às vezes era um choro descontrolado. Então, a partir daí começa-se a falar do adoecimento no trabalho. A gente, em 2001, tem a publicação de um livro que foi traduzido para o Brasil, que é de uma francesa, uma psicóloga, ela definiu o assédio moral, nesse livro ela traz a definição do assédio, e ela vai tratar o assédio como uma perversão mesmo, tanto o assédio moral quanto o assédio sexual, porque ela vai dizer que o assediador, quando ele faz isso de uma forma muito mais consciente, ele está fazendo com essa perspectiva da perversão mesmo, é uma frieza moral muito grande. Então, ela não vê que aí existe um problema psiquiátrico. E nós, quando a gente começou na nossa comissão, a gente chegou um pouco mesmo com essa coisa de entre o que a gente vai fazer. A gente está num local onde é justiça, onde claramente a gente pensa na punição. E com o tempo, a gente está conversando que isso é um trabalho conjunto. Na verdade, quando a gente pensa nesse enfrentamento, é no enfrentamento para que essas situações não aconteçam. E que o assediar, não tenha a pessoa do assediado e do assediador, diminua de uma forma muito grande. Porque hoje a gente vê um crescimento. e talvez a pandemia tenha contribuído um pouco, uma vez que as pessoas ficaram à distância. Então, os nossos atendimentos aumentaram também. E algumas vezes chega a queixa. Nem sempre a queixa, quando você vai apurar, é uma questão de assédio. Mas é uma questão que talvez se continuar, ela pode se tornar um assédio. Às vezes é um conflito, mas se aquilo não for resolvido, pode se tornar um assédio. Mari, pode passar. O que a gente faz? A gente faz um trabalho de escuta. O atendimento nosso é um trabalho de escuta. Os casos de assédio que a gente atendeu, caracterizado, e que já estavam numa situação muito grande de sofrimento, primeiro, a pessoa nem fala a palavra, nem fala que ele está sofrendo assédio. A pessoa, às vezes, chega lá, depois de um... Talvez ela tenha até medo de falar que ela está passando por um assédio. às vezes o sofrimento dela é tão grande que ela pergunta assim, porque a gente fica no prédio da administração. Alguém... Tem como alguém saber que eu vim aqui? A gente diz, não, só se você contar. Porque a pessoa fala assim, olha, eu vou pedir antes de sentar. Ele diz assim, pelo amor de Deus, o que eu vou falar aqui não pode sair daqui. E como nós somos psicólogas, a gente tem o dever do sigilo, a gente vai ouvi-lo. E nesse... Pode, Mariana, por favor, passar o próximo, né? E quando a gente percebe o agravamento, a gente faz os devidos encaminhamento. Primeiramente, a gente tem que tirar a pessoa daquele quadro dela de sofrimento. A nossa primeira ação é buscar uma ajuda, uma ajuda externa, um psicólogo, um psiquiatra, orientar se é o caso de ele fazer um pedido, como que ele vai fazer, garantir a ele esse sigilo. E é assim que a gente foi resolvendo. A gente tem aqui uma linha do tempo dos normativos que a gente tem. Então, desde 2011, a gente tem a resolução 4-7, que é a resolução que fala da conduta. E daí a gente vai tendo, a gente mais recente, a resolução 3-5-1 do Conselho, e que é essa resolução que mobilizou a criação das comissões dentro da terceira região. Pode passar, Mari, por favor. E aqui, aqui são as resoluções a 1-4-7 que eu já tinha falado, depois tem a portaria que vai distribuir as atribuições dos comitês gestores do Código de Conduta da Justiça Federal e a resolução 3-5-1 do CNJ. As portarias aqui das nossas comissões e eu vou falar um pouquinho daí da linha do tempo. Pode passar, Mari, que eu tenho uma linha, o programa vivamente que a gente tem hoje dentro da terceira região, porque em 2019, e dizem que a doutora a juíza diretora do foro começou a olhar os pedidos de alteração de lotação por motivo de saúde e falou, gente, mas escuta, isso aqui é uma coisa que acontece com uma certa frequência? a doutora Luciana. Ah, sim. Ela falou, gente, mas isso não pode continuar acontecendo. E daí a gente disse, não, não pode, a gente já tentou mesmo pensar, a gente fala da necessidade de ter um trabalho, né? E daí a diretora, à época da Secretaria de Gestão de Pessoas, falou, olha, doutora, as meninas sempre dizem, porque não adianta nada a gente tirar, o problema continua ali e ele vai continuar do mesmo jeito como sempre foi. E é esse o caminho? É a gente tirar a pessoa do lugar dela? Não, não necessariamente, a gente tem que mudar a situação. Daí ela fez um despacho e ela determinou que a gente fizesse um estudo do adoecimento na instituição. Nossa, acho que foi um momento catártico nosso. A gente se mobilizou e criou um processo, a gente botou tudo lá dentro. A gente botou uma nova, um novo código de conduta que pudesse ter mais do que tem o nosso atual. A gente criou uma cartilha que falasse do assédio, estava falando do assédio moral, do assédio sexual. A gente criou o canal onde as pessoas poderiam fazer as denúncias que era então da mesma forma como tem na prefeitura porque já estava, já tinha resolução e a gente ficou muito animada de fazer o trabalho e daí enquanto a gente fazia o trabalho obviamente a gente discutia que esse trabalho ele não tem uma mão só, ele tem que ter um olhar conjunto, é um trabalho multidisciplinar. Então, tem o lado da área de saúde que cuida da doença, tem o lado da gestão de pessoas que cuida desse acompanhamento funcional e gerencial também que a gente faz e tem a área de capacitação. Então, dentro disso a gente precisava fazer um trabalho conjunto porque um dos grandes estudiosos que a gente tem do tema do adoecimento e ele também é um francês que é o Dejus ele diz assim não adianta a gente só dar um remédio para o adoecimento se a gente não procurar a cura. Na medida que a gente atende a pessoa que é a pessoa que sofreu o assédio a gente dá conta de resolver o problema dele mas a gente age como um médico quando alguém vai procurar o médico e está com uma doença já instalada então a gente precisa trabalhar na prevenção e de que forma a gente vai trabalhar na prevenção a gente precisa pensar a justiça que nós queremos e daí é de novo esse estudioso Dejus que vai falar ele é o precursor de uma disciplina que é a psicodinâmica do trabalho ele deu uma palestra em 2018 no TRT4 e ele diz isso tudo começa na forma como eu trato as pessoas mas isso é muito mais profundo a gente durante esses três dias hoje é o terceiro dia a gente ouviu pessoas maravilhosas aqui e pessoas que falaram coisas que a gente conversa que a gente vê e que a gente discute realmente a forma como eu trato uma pessoa diz muito a respeito da minha pessoa e vai fazer com que isso reflita no meu ambiente de trabalho então se a gente tem uma comunicação certamente a nossa comunicação ela é violenta porque o assédio se a gente pensar ele não é moral como diz um palestrante que eu disse ele é imoral todo tipo de assédio é imoral mas a gente tem uma raiz e é uma raiz que ela não é aqui do Brasil ela está em todos os lugares nós crescemos em ambientes de comunicação violenta quem de nós no dia a dia não ouvia coisas assim criança que você dá amor demais não é prestar vai criar um ser humano mole a criança cai se machuca você diz que não foi nada não precisa chorar vai passar já acabou não doeu não foi nada se a gente não ia bem na escola a gente era burro esse tipo de comunicação a gente reproduz no nosso dia a dia a gente reproduz isso no trabalho quando a gente diz olha eu não elogio funcionário e porque você não elogia não elogia porque você elogiou acabou se ele era bom ele deixa de ficar bom e depois eu vou elogiar pra quê? seria a obrigação dele trabalhar eu fui criada assim eu passava por exemplo eu nunca na escola eu nunca tive grandes problemas porque era minha obrigação estudar assim como é minha obrigação trabalhar sim a gente está aqui e a gente é pago pelo trabalho que a gente vai realizar mas a forma como a gente faz tudo isso é que faz toda a diferença porque o ideal que a gente tem e isso não sou eu que digo eu palestrante que falou que a gente foi a gente tem um ideal de ser humano e dentro deste ideal de ser humano ele é um homem ele é heterossexual ele é branco e ele é capitalista então dentro desse ideal que permeou as nossas vidas também a diferença não é aceita a diferença não é aceita de nenhuma forma inclusive as divergências que a gente tem em relação às ideias também não são aceitas então todo preconceito que existe e que é uma construção nossa é uma é uma luta que a gente tem que ter e a gente enquanto instituição a gente tem que ter esse compromisso de mudar a gente tem que ser a instituição que não quer mais esse tipo de atitude aqui dentro Mari o programa o programa vivamente que a gente pode passar essa Mari porque eu já fui contando porque no fim desse processo que a gente ficou tão feliz tão feliz de ter feito no final da administração a doutora Luciana mandou ele para o tribunal na verdade eu e o Jocely fiquei na época pensando assim poxa vida será que vai ter algum andamento isso fiquei pensando mesmo mas para a nossa felicidade teve porque a doutora Raikler chamou a gente e falou olha vamos fazer um trabalho vamos colocar um trabalho né as licenças aumentaram vamos fazer um trabalho e daí que nasceu vivamente esse programa ele é um programa que ele tem alguns eixos de atuação né eu vou falar dos principais eixos que tem a ver com o trabalho que a gente está tratando aqui que o enfrentamento das situações próprias do indivíduo nem sempre estão relacionadas ao trabalho né às vezes a pessoa está aqui e não era o que ela queria na vida enfim a gente também tem que trabalhar com isso com as expectativas que não correspondem né a justiça não correspondem mas a gente trata muito aqui do enfrentamento de situações conflituosas no trabalho e o vivamente ele é um dos eixos de atuação nossa né para o enfrentamento desse tipo de conflito e que dentro disso está o assédio moral e o assédio sexual pode passar Mari por favor a abrangência é na prevenção primária secundária e terciária quando eu falo aqui da importância da gente fazer um trabalho de prevenção e ele não é o trabalho de uma área ele é um trabalho da instituição é para a gente ficar mais aqui numa prevenção primária porque quando a gente chega na secundária e na terciária já se instalou a doença já se instalou essa semana que passou parece que quando a gente tem um trabalho as coisas vão acontecendo né que tem tudo a ver com aquilo que a gente vai fazer eu atendi dois casos os dois casos são casos de assédio uma pessoa chegou a uma aposentadoria por invalidez e ela está fazendo um processo de reversão de aposentadoria e a assistente social levou ela para conversar comigo e a outra é uma servidora que está numa subsessão e eu estou conversando com ela então isso é muito triste porque ele já saiu daqui ele está na prevenção um está na prevenção secundária o outro já estava na prevenção terciária tentando uma reversão para que volte para o trabalho então o nosso trabalho ele por vezes a gente se sente muito impotente mesmo porque não é sempre que a gente vai conseguir ajudar uma pessoa quando eu fui trabalhar e eu no começo da minha carreira que criou ali uma sessão eu falei para as meninas e era o começo do assédio eu falei gente nós vamos fazer o seguinte quando a gente ajudar uma pessoa a gente vai ficar muito feliz porque senão nós vamos ver uma eterna frustração então vamos ficar felizes por alguém por uma pessoa que a gente conseguiu ajudar porque o nosso trabalho é uma construção ele começa aqui pequeno mas um dia ele pode ser grande e eu estou aqui desde 97 eu eu tenho bem mais esperança hoje do que pode acontecer do que pode melhorar eu acho que a nossa comissão como eu disse a gente chegou ali com sangue nos olhos no bom sentido de querer fazer um trabalho e a gente foi construindo esse trabalho quando a gente começou a escrever a política a gente começou uma construção muito saudável a gente pensou em construir uma justiça melhor mesmo que de um lugar onde as pessoas possam ter confiança no lugar que ela trabalha quando a gente vê de que forma que eu faço a minha denúncia ou meu relato ele precisa ser anônimo por que ele precisa ser anônimo porque a gente tem que dar garantia para a pessoa que ela possa fazer a gente precisa garantir isso para o outro porque a segurança psicológica de uma pessoa a base dela é a confiança a confiança não tem se ela não tem ela vai ter que ter um jeito de denunciar e às vezes o jeito é anônimo mesmo Mari pode passar por favor e aqui é como denunciar aqui também doutora a gente a gente coloca a ouvidoria que é um lugar onde as pessoas podem fazer essa denúncia e a comissão são três comissões de assédio aqui do enfrentamento do assédio da sessão judiciária de São Paulo do Mato Grosso do Sul e do Tribunal ali na sessão judiciária a gente criou um e-mail logo que a gente começou a Mariana que está aqui dividindo me ajudando gentilmente ela se mobilizou criou esse e-mail que está aqui que é a SEAMA e a gente também pode fazer uma denúncia tem um link esse link ele a pessoa pode acessar para que ele possa fazer uma para que ali ele possa fazer e a gente às vezes recebe o relato pelo e-mail também as pessoas costumam mandar para a gente quando eu cheguei no núcleo como diretora eu saí eu voltei eu sentei com a equipe e falei gente qualquer lugar em qualquer e-mail que chegar uma denúncia de assédio por favor eu preciso saber porque a gente precisa fazer alguma coisa porque às vezes o servidor ele não tem um canal ele vai aonde ele achar às vezes ele faz dentro de uma avaliação de desempenho eu falei se ele fez ali a gente vai ter que perguntar para ele se ele quer fazer aquela denúncia se ele precisa porque um dia de amanhã ele possa falar gente mas eu pedi ajuda ninguém ajudou ninguém olhou para aquilo que eu estava falando então por todos os canais que chegam a gente precisa estar olhando a gente precisa ficar num eterno ou vigiar mesmo de ver por onde estão chegando as denúncias a gente percebe ainda que existe um grande medo um grande receio por parte dos servidores de formalizar uma denúncia porque primeiro a pessoa ela está tão machucada o assédio a pessoa que passa por uma situação bem grande de assédio e a gente tem visto isso e a gente está com dois casos de reversão de aposentadoria a gente contando ninguém tem a dimensão do sofrimento mas o sofrimento gente ele é tão grande que a pessoa diz assim Jusceli eu não tenho coragem de passar em frente do lugar onde eu trabalhei eu não posso pensar em pisar naquele prédio onde eu trabalhei isso é muito real porque quando a pessoa fala isso ela fala com medo é praticamente com pavor que ela fala o trabalho se a gente pensar e é em cima disso que tem que estar cessada esse nosso trabalho o trabalho ele tem uma importância enorme na vida de todos nós é o trabalho que traz a nossa identidade quando a gente foi apresentada a gente foi apresentada assim a doutora se apresentaram dessa forma eu sou a Jusceli que sou atualmente a diretora do núcleo é minha identidade e essa identidade a gente tem muito orgulho dela a gente tem orgulho do cargo que ocupa em comissão a gente tem orgulho do trabalho que a gente desenvolve e quando eu converso com algumas pessoas que estão passando por isso como eu estou um bom tempo aqui eu sou bastante antiga vamos dizer de casa também não sou tão nova e sou antiga de casa eu sempre procuro trazer para aquela pessoa que está ali tão fragilizada eu falo para ela você lembra quando você entrou fui eu que fiz seu processo seletivo daí a pessoa fala não acredito você lembra lembra eu lembro até do seu sorriso de felicidade quando você foi chamada porque você entrou num concurso público e isso é uma verdade o trabalho ele tem isso ele tem essa capacidade de nos tornar mais forte acho que foi a doutora Monique que disse assim é no trabalho que a gente vai acabar de se formar as pessoas dizem isso que a gente chega meio desarrumadinho ainda como pessoa no trabalho acho que a gente de um modo geral é treinado na vida quando a gente sai da família vai para a escola acho que a gente já é treinado no convívio social quando a gente vem para o trabalho a gente fortalece esse vínculo a gente se a gente tiver isso fortalecido e claro que isso depende tem pessoas mais frágeis tem pessoas mais fortes nós somos diferentes nós temos temperamento diferentes e graças a Deus nós somos diferentes a gente chega aqui com uma expectativa do mesmo jeito que o outro tem uma expectativa nós também temos enquanto servidores e se a gente pudesse pensar em sentar enquanto gestores e falar olha eu queria que você falasse a expectativa sua chegando aqui depois eu vou falar a minha que eu tenho aqui no trabalho o seu trabalho aliás se a gente pudesse fazer isso até na vida pessoal né os nossos relacionamentos íntimos certamente os conflitos seriam menores e como disse Muita das nossas palestrantes vamos marcar um passinho atrás quando a gente se comunicar vamos olhar a forma como a gente se comunica com as pessoas vamos prestar atenção nisso eu acho que eu já passei dos meus 20 anos né doutora já demais é porque eu estava pensando a hora de me interromper desculpa doutora peço perdão mas eu vou meter assim delicadeza porque tem várias perguntas e a gente perde no debate e eu vou passar então agradeço imensamente Jocelyn sua fala muito importante o trabalho que a gente tem feito que vocês tem feito e muito inspirador que isso isso surgiu da minha amiga Luciana quando era diretora e foi dado continuidade com a Raiklé então fico muito feliz eu vou passar a palavra imediatamente eu tinha anotado algumas questões mas eu acho que a gente pode debater depois sobre a questão da confiança da segurança psicológica a gente retoma um pouco da fala da Lumena também sobre o acolhimento e talvez a gente tenha uma relação muito hierarquizada no tribunal e isso dificulta bastante eu não sei se eu já cheguei de outra instituição que eu era colega do João Francisco que eu vou apresentar daqui a pouco e no Ministério Público Federal as relações são mais menos hierarquizadas você não tem uma figura o procurador da República claro que gera o seu gabinete mas ele tem uma relação mais próxima com os servidores são menos servidores também eu senti uma dificuldade muito grande quando cheguei no tribunal porque eu via e a minha equipe estava junto há muito tempo e quando havia um conflito não se falava se resolvia com o tempo e eu achei isso muito estranho porque muitas vezes os conflitos precisam ser falados até para que se resolvam mais rápido e o que eu ouvia do meu chefe de gabinete da época não doutora por favor porque isso vai gerar ruído e os grupos não não gera eu e aí é veio muito isso que a Jocely falou a gente leva muito do que a gente acredita como eu sou assim muito eu sou muito transparente minhas relações são muito eu achava aquilo completamente diferente para mim mas também eu era uma novata no meio deles que já já tinham aquela relação em que o silêncio é as feridas se cicatrizavam em silêncio então foi um processo muito diferente para mim eu vou passar a palavra para o João Francisco Bizerra de Carvalho o João Francisco é procurador regional da República é representante do Ministério Público Federal na Convenção de Prevenção do Assédio Moral do Assédio Sexual da Sessão Judiciária de São Paulo é meu amigo meu colega de concurso é uma pessoa que chegou no Ministério Público muito novo como procurador mas ele também era servidor do Ministério Público então ele eu me lembro que tem uma frase João Francisco João Francisco dizia que com a procuradora com a procuradora que ele trabalhou ele aprendeu tudo o que não devia fazer não é João Francisco a gente não pode dizer o nome e com a outra ele dizia que aprendeu tudo o que assim se inspirou em tudo o que devia fazer então a gente a gente se forma realmente no trabalho Jocelyn e a gente aprende muito não só com quem com quem é generoso e com quem nos inspira mas também a gente aprende muito com quem nos maltrata então eu vou passar João Francisco já largou o gato dele e ah tá aí o gato dele eu com felicidade estar aqui com você João é com você Johnny fale aí Inês pelo lugar muito obrigado assim é um prazer enorme ver você nesses tempos pandêmicos então vou primeiro me descrever sou João Francisco procurador regional da república eu sou membro da comissão de combate ao assédio sexual e moral aqui na PR3 infelizmente na nossa região é a única comissão que já está constituída não temos ainda comissão nem em São Paulo no capital nem em Mato Grosso do Sul então eu sou um homem de pele parda moreno cabelos poucos porém pretos uso barba porque minha barba é bem grande e como homem não tenho nenhum adereço então apenas com uma camisa azul desculpe branca de listras finas azuis e pra minha sorte apareceu esta menina para dar um pouco mais de cor a minha vida que se chama Mel uma gatinha de 13 anos mas que ela não vai atrapalhar vai se comportar então Mel com licença que agora é hora de eu conversar então é muito interessante é muito instigante as falas que me antecederam e aí até sim até já deixo aqui até uma pergunta para a Lumena que talvez seja um diferencial em relação às nossas instituições justiça federal e procuradoria e aí realmente a nossa instituição ministério público federal não é tão hierarquizada mas a instituição que realmente ela tem essa hierarquia onde nós temos os procuradores quase ocupando um olímpico e os servidores graus um pouco bem inferiores e dentre os servidores também tem uma hierarquia muito grande aqueles servidores de gabinete assessorias que tem quase um tratamento privilegiado em relação aos demais servidores e temos hoje em dia uma realidade nos nossos órgãos que são os terceirizados então assim temos na verdade um caldeirão onde diferenças podem vir a eclodir e isso causa problemas interrelacionais e infelizmente casos de assédio acabam ocorrendo e a procuradoria na verdade começou esse trabalho também com a nossa ouvidoria que já tem alguns anos tem mais ou menos uns 8 ou 10 anos a nossa ouvidoria e a própria ouvidoria percebeu a necessidade de instalar essas comissões no Brasil tendo em vista que chegavam muitas demandas de assédio moral na procuradoria e na verdade essas demandas deveriam ser trabalhadas de algum modo mais especializadas e aí já há algum tempo cerca de dois anos as comissões estão começando a ser montadas no Brasil inteiro e uma das coisas mais importantes que eu acho que é o trabalho da nossa ouvidoria que está muito ligada à formação dessas comissões é na verdade a qualificação técnica da gente tanto procuradores quanto servidores que compõem essas comissões e aí uma coisa muito importante que já me vem na cabeça que a a Lebenana falou da questão que ela não não vê a mediação como uma forma de solução desses conflitos e aí é que vem a minha pergunta no caso dos assédios do município também envolve munícipes porque a nossa realidade é que de fato os nossos assédios acabam sendo muito ligados aos servidores ou terceirizados então é algo que está muito dentro do ambiente de trabalho por isso que inclusive a gente tem a mediação como uma das formas mais úteis ou melhores de solucionar esse problema e até como uma forma realmente isso de estabelecer uma não é nem uma reparação mas uma uma recuperação dessas relações que às vezes são desgastadas pela não conversa ou pela conversa violenta e prosseguindo eu também falo muito com as mãos não sou italiano pelo menos que eu saiba de repente até posso ter um parente bem lá atrás mas outra coisa que me instiga muito é nessa questão da formação a gente está trabalhando muito com grupos para entender e trabalhar com a mediação inclusive agora eu estou fazendo uma oficina de conversa não violenta como uma forma realmente de solucionar esses conflitos solucionar esses problemas de dentro porque nós que trabalhamos na justiça nós temos que até acho que o péssimo hábito até hoje estava pensando tem que mandar uma chavinha eu tenho que deixar a chavinha de ser uma persecução criminal para fazer a chavinha da mediação que aí também vai uma outra pergunta até que também eu acho que eu jogo para você é a questão de como trabalhar esses conflitos de assédio moral quando eles chegam eles bordejam a questão de infrações disciplinares ou até mesmo crimes no caso principalmente do assédio sexual então as questões realmente inclusive de confidencialidade como é que vocês trabalham no município a gente vai se deparar com isso daqui a pouco então assim acho que a nossa grande mudança de mentalidade é que a gente enquanto comissão de prevenção desse assédio muito mais do que punir não seria essa nossa necessidade para isso nós temos as comissões disciplinares mas na verdade é isso é tentar melhorar esse ambiente de trabalho para que de fato jamais colocando esses problemas debaixo do tapete que isso não resolve só faz aumentar os problemas mas assim tentar criar o máximo possível um ambiente harmônico entre todos porque é só nos ambientes harmônicos que a gente consegue na verdade ter uma produção de trabalho e na verdade a nossa missão maior acaba sendo essa prestação de serviço só num ambiente muito saudável que a gente consegue fazer uma boa prestação de serviço público então é tem mais quanto tempo Inês? tem mais mais cinco minutos pode ser tem bastante tempo eu falo muito rápido então assim tentando retomar um pouco esses meus raciocínios é uma coisa que eu vejo uma questão que é muito problemática das nossas instituições essa questão da hierarquia tanto que nosso maior problema é quando qualquer risco qualquer ato de assédio vem justamente ou de um procurador de um chefe ou de uma pessoa que ocupa um cargo mais elevado dentro da administração porque os servidores que compõem a comissão ficam de fato muito amedrontados em tomar medidas com medo de represália por isso que foi uma das orientações na formação desses grupos que sempre tivessem um ou dois procuradores na verdade daquela ideia de que se o assédio chegar ou tiver como agente alguém de um cargo mais elevado na verdade nós serviríamos até como anteparo eventualmente até na instrução desses processos de apreciação do assédio e outra coisa que eu fico pensando é essa necessidade realmente de incentivar a participação aqui na regional digamos foi bem difícil a participação tanto de servidores quanto de procuradores e isso de membros é algo que na verdade ocorre no Brasil inteiro e obviamente as relações pessoais eu vou dizer assim que no caso a nossa atual chefe a Rosane digamos ela sempre conta comigo então ela foi uma pessoa que assim olha para você montar essa comissão você contribui na hora eu me prontifiquei e é muito interessante que haja na verdade um nem digo nenhum incentivo mas um estímulo para que as pessoas possam participar desses grupos e obviamente com tendo o apoio das próprias instituições para a nossa qualificação técnica porque são assuntos muito diferentes sai totalmente do nosso do conforto do mundo jurídico ainda que tem um procedimento tem um processo tem um princípio que lembram muito que a gente trabalha diuturnamente mas na verdade está trabalhando com material que o nosso contato está começando muito pouco por incrível que pareça que é justamente as sensações os sentimentos humanos ao fim e ao cabo é o que você trabalha quando você tem um caso de assédio alguém que está tendo um sofrimento na verdade inenarrável está sentindo uma dor enorme uma dor excruciante e nós temos que trabalhar com essas dores não só que essas pessoas que estão sofrendo essas dores tenham confiança e nos narrem essas dores que sofrem como também a gente possa chegar da forma mais empática possível por incrível que pareça com o próprio assediador para que principalmente muito mais do que a gente trabalhe com um viés punitivo mas trabalhar com a ideia de que essa pessoa perceba o mal que ela faz a si própria ao outro e a própria instituição então assim Inês eu acho que vou abrir mão do meu tempo para que a gente realmente estabeleça o debate mas desde lá desde logo gostaria de agradecer muito ao doutor Lunardelli que me fez o convite a doutora Caseira também que abriu esse espaço e principalmente o grande prazer de reencontrar essa grande amiga essa doce amiga de sorriso aberto que é você Inês muito obrigado Obrigada João Francisco é muito bom lhe ouvir e é interessante a Paula Bage também procuradora regional da república teve outro evento da IMAG Mulheres em novembro Mulheres republicanas em novembro e ela também falou da comunicação não violenta então são dois procuradores que chegam e dão essa contribuição para o judiciário e nos lembram a importância da comunicação não violenta e talvez seja algo que a gente precise incorporar mais no nosso dia a dia saber como fazer e como trazer essa comunicação não violenta para o nosso cotidiano temos várias perguntas e vários elogios além das perguntas e do debate que o João Francisco suscita eu vou seguir aqui a ordem das perguntas a Paula Paula Marquezine Dias Delatório faz uma pergunta para a doutora Lumena eu acho que vou fazer Lumena vou te chamar de doutora não vou te chamar de Lumena vou te chamar de Luceli vou te chamar de Francisco e vou fazer um bloco de três perguntas e eu acho que até para as duas não é Jocely e se o João Francisco também quiser porque eu acho que é porque a pergunta que a Paula por exemplo faz é antes da fala da Jocely logo assim que acabou ela fala assim interessante essa importante distinção inicial entre denúncia e reclamação se a denúncia ou a gente que a recebe não pode se omitir sob pena de prevaricação tendo em vista os preceitos do código de conduta e os deveres dos servidores e agentes públicos constantes na lei quando o assunto é assédio quando o assunto é assédio moral podemos falar que sempre se tratará de denúncia e aí eu vou juntar uma pergunta que eu que eu fiquei instigada com a fala da Jocely para as duas responderem quando a Jocely diz olha qualquer local em qualquer local que haja uma 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 denúncia não sei se a Jocely falou mas uma uma fala do servidor em que que se perceba uma situação de assédio nós temos que levar adiante mesmo que seja em uma avaliação de desempenho em outro local e aí o que eu acho que está dentro disso eu vou fazer até uma provocação para a Jocely e para a Lumena como vocês veem isso porque o que seria aquela o que seria essa fala que a Jocely identifica porque às vezes a pessoa só é um desabafo ou é uma reclamação é uma denúncia o agente público que toma conhecimento a partir de um documento formal que não é o canal próprio é uma avaliação vamos colocar como se fosse uma avaliação de desempenho ele tem obrigação aproveitando essa pergunta da Paula delatória ele tem obrigação de levar adiante ou ele está vendo ele está colocando uma lupa ele está colocando o nariz onde ele não é chamado é uma provocação que eu faço para vocês duas até porque a pergunta que ela fez foi antes da fala da Jocely a segunda pergunta gostaria que a senhora Maria Lumena comentasse foi da Tarsiane Sousa Ramos gostaria que a senhora Lumena Maria Lumena comentasse por que não utiliza a mediação nos casos de assédio moral qual o pensamento institucional a esse respeito e qual a sua opinião acerca da utilização das práticas restaurativas que foi o mesmo questionamento que eu fiquei e aqui tem vários elogios mas eu vou até nem vou ler os elogios eu vou pedir desculpa mas a gente estão aí no chat e aí depois tem um comentário aqui a fala da Briana Eugênio Alvim Barreiro sobre a minha fala quando eu comentei da Lumena ela diz assim concordo com a desembargadora Inês desde que a pessoa assediada considere oportuna a mediação então na verdade volta para essa questão da mediação eu também queria ouvir a Jocely o que é que ela acha se foi discutida essa questão de mediação para caso de assédio ou não nas nossas comissões e aqui tem uma pergunta novamente a Paula Delatório ela diz data máxima vênia como já presenciei casos de colegas doentes inclusive afastados do trabalho em razão da prática de assédio verifiquei que não havia condições de colocar essas pessoas no ambiente ao contrário no ambiente ao contrário elas tiveram de ser afastadas do ambiente para se curar então essa questão a pessoa permanece no ambiente você tenta solucionar ali a situação ou retira a pessoa a mediação a conciliação são boas ferramentas mas não serve para todos os casos sobretudo quando se verifica o adoecimento ela faz esse comentário a Tassiane faz uma pergunta para a Lumena que pede para ela comentar por que não utiliza a mediação no caso de assédio enfim essa pessoa só fala todo mundo quer uma mediação então eu queria ouvir vocês dois a respeito disso e se o João Francisco também tiver uma experiência do Ministério Público sobre o sucesso ou o fracasso da mediação também queria ouvir vocês na verdade as perguntas e tem aqui o último além dos elogios eu não vou ler todos mas esse a Ana Carolina Veiga diz que é muito lindo e inspirador ver as palavras da Jocelyn e que assume a responsabilidade de sua função como gestora do núcleo poucas pessoas têm a sensibilidade então Lumena você teve muitos elogios mas é só o da Jocelyn para a gente proteger a prata da casa mas os outros elogios estão todos aí no chat muito obrigada bom muito obrigada pela oportunidade desculpe se eu falei muito rápido mas vamos lá o primeiro ponto que foi comentado pode ou não pode usar a mediação eu quero cumprimentar Adriana Alvim que é nossa presidente da BO Nacional e que também sabe que eu fui uma das precursoras da inclusão da mediação como atribuição das ouvidorias eu sou mediadora certificada pela Universidade de São Francisco porque acredito na mediação e não à toa eu fiz gestão pública diversidade e inclusão social porque a mediação ela é de fato uma ferramenta de inclusão social na medida em que a própria pessoa promove a solução daquele problema deixando a judicialização de lado então esse é o primeiro ponto eu sou fã da mediação eu pus uma interrogação porque eu tenho colegas com bons fundamentos que eu vou tentar resumir ser bem objetiva se eu posso usar a mediação sim em dois momentos o primeiro a mediação preventiva você vai receber um servidor por exemplo eu já ouvi isso eu vou contar é um case é um relato eu cumpro com a minha cota de estagiários portadores de deficiência e eu tive dois colaboradores que falaram assim vocês podiam ter selecionado melhor porque esses estagiários não é possível que estejam aqui conosco eles vão chegar quando e aí já começou aquela coisa antes de chegarem os estagiários com deficiência eu fiz uma mediação prévia a mediação pode ser preventiva então esse é um grande momento a segunda questão é que você pode usar e aí eu vou endossar e usar as palavras da Adriana Alvim com quem aliás tenho a honra de participar dos cursos que ela promove depende da pessoa sediada esta é a questão é o consentimento desta pessoa porque Jocely falou muito bem às vezes o estrago é tão grande que ela não consegue passar perto na mesma calçada do local que ela trabalhou então nós temos que ter essa interrogação porque a nossa ferramenta teórica nós acreditamos e sabemos até que funciona mas vamos lembrar que a mediação funciona por adesão então se essa pessoa não estiver pronta preparada com o seu emocional e íntegro no sentido de enfrentamento que é a nossa palavra aqui a gente não recomenda por quê? até pus aqui no chat para Ana Paula porque ela vai se revitimizar ela vai sofrer tudo aquilo de novo então se ela não pode nós não podemos ter regra como muito bem falou o doutor João aqui a gente está falando de pessoas então este é o ponto e o que eu tenho nos nossos atendimentos que eu procuro fazer também acompanhando a nossa psicóloga é que tem pavor as pessoas querem saber eu vou ter que ficar frente a frente com o assediador e aí nós explicamos pode ser que tenha uma oitiva de testemunhas na corrigidoria como é que você se sente então primeiro a gente procura estabelecer e se for o caso como a Jocely falou também ter o encaminhamento do poder público né para que nós temos em algumas secretarias até muito bem estruturado isso para verificar e ter um diagnóstico daquela pessoa então este é de fato o ponto e o terceiro que eu queria levantar imaginem vocês a situação sofreu assédio o assediador foi até na comissão processante ele foi condenado a uma advertência mas para restaurar os vínculos vamos fazer uma mediação de imediato também não sei porque o que que a gente observa que muitas vezes o assediador também precisa de tratamento então antes dele se submeter não antes dele aderir a isso ele também às vezes ele está repetindo comportamentos que ele vivenciou e ele precisa de tratamento e nós temos um bom parâmetro e procuramos fazer isso porque na lei Maria da Penha nós temos também uma previsão para o homem violento que ele também tem que ser tratado dentro da controladoria nós temos não na ouvidoria mas numa unidade que se chama promoção da integridade nós temos um centro de formação de controle interno e temos cursos e entre eles de uma maneira também a preservar a identidade do assediador porque ele é um servidor público muitas vezes de carreira mas que a gente possa inclusive encaminhá-lo então eu queria dizer meus amigos me sinto à vontade a mediação é uma excelente ferramenta eu sou mediadora mas eu também tenho que contar para vocês que do ponto de vista prático nós temos que respeitar acima de tudo a dignidade da pessoa humana aquela pessoa se ela disser não consigo nós temos que respeitar então por isso que eu pus o interrogação eu não posso ter regras queria dizer para a Ana Paula rapidamente práticas restaurativas sem dúvida nenhuma é um grande avanço nas práticas restaurativas nas questões dos pequenos delitos já é uma área de especialização da própria vamos dizer assim da própria mediação e o outro aspecto que eu queria dizer que a mediação é um estado de maturidade social então tanto assediador quanto assediado eles para que se encontrem eles devem ser vamos dizer assim sensibilizados e preparados para isso nesse sentido a última questão que foi colocada aquele servidor que recebe o assédio ele vai ser colocado como uma questão de improbidade por isso nós temos na nossa regulamentação a admissibilidade da denúncia porque você não pode já estabelecer se é ou se não é assédio no registro às vezes a narrativa do servidor é que ele foi assediado mas não foi assediado dentro dos parâmetros que nós colocamos ali às vezes ele tem de fato um conflito que pode ser mediado conflito tranquilamente pode ser mediado e que a gente vai verificar eu digo isso só rapidamente em 2019 nós tínhamos 39 denúncias de assédio moral 2020 subiu para 59 subiu 21% 2021 subiu para 72 até agora no mês de outubro ou seja quase 90% em relação a 2019 por quê? fulano não está usando a máscara ele não tem não tem higiene esse período de pandemia os conflitos se avolumaram o registro foi respeitado como um assédio e nós verificamos que alguns de fato estavam usando essas ferramentas conflituosas para causar assédio nos colegas então nós tivemos sim um momento muito exponencial mas o servidor que registra ele vai registrar a narrativa do do denunciante mas quero lembrar que a nossa lei 13.460 que regulamenta as ouvidorias públicas também nos permite pedir complemento de informações ponto um e ponto dois a própria mediação permite o cálculos que é aquela reunião separada com cada parte então a gente pode unir as duas ferramentas para poder de fato dizer se aquela denúncia tem condições de admissibilidade ou não e volto a dizer acho que eu não pus no powerpoint mas tem a portaria 581 da CGU que ela usa uma outra terminologia a denúncia está habilitada a prosseguir mas no fundo são as condições de admissibilidade porque se nós não tivermos um filtro nós não podemos pecar nem de um lado nem do outro vamos dizer assim desculpe se eu fui muito rápida mas procurei atingir aí o objetivo das questões por favor Jocely a senhora foi brilhante brilhante porque é exatamente isso às vezes a narrativa que chega para a gente é do assédio só que quando você vai ver não caracteriza porque a gente tem o que é assédio o que não é assédio e não vale agora discutir isso mas quando eu digo que o servidor ele encontra o canal e põe ali por isso eu sempre peço deixa que isso chegue para nós para que a gente dê um tratamento para isso se o servidor colocou lá na avaliação de desempenho que não é o lugar avaliação de desempenho é uma ferramenta então nós vamos entrar em contato com ele perguntar se ele quer vir até aqui ou se ele quer marcar uma entrevista agora pelo TINS que todo mundo pode ser atendido pelo TINS uma das profissionais vai atender e vai conversar com ele porque realmente hoje a gente precisa delimitar realmente o que é uma denúncia vamos dizer assim se ela chega para nós mas sempre que o servidor coloca dessa forma em qualquer instrumento que ele encontrar isso merece ser cuidado dentro da nossa instituição eu acho que a gente precisa tomar todos esses cuidados então eu tenho essa preocupação sim quando chega que pelo menos se é dali do núcleo que chegou tanto que uma das situações de assédio que a gente teve o servidor mandou um e-mail enorme denunciando o assédio na sessão que não tinha nada a ver que era de alteração de lotação então tá pergunta para ele se ele quer que a gente dê andamento a denúncia ele disse sim pode encaminhar para a diretoria do foro e abriu-se um processo administrativo não teve nenhuma punição gente em relação ao assédio a pessoa foi punida mas não pelo assédio mas isso é um canal que ele encontrou dentro do canal a gente disse mas a gente antes chegou e falou para a doutora acho que não sei se era a doutora Luciana ou o doutor Paulo temos que tirar a pessoa de lá porque agora a partir do momento que chegou no gabinete da diretoria do foro ele já não tem condições de ficar lá mas ele bancou o menino bancou a denúncia e ele mandou mas isso é uma situação que quase a gente não tem mesmo e eu também acredito no que a senhora disse conciliação a gente sempre tem que ter a voz do outro eu quero isso as partes querem isso agora Jocely uma provocação para vocês duas até para o senhor Francisco se a instituição o judiciário e aí a ouvidoria também do município está preparada para uma conciliação ou pode ser frustrante assim ouvir o outro é porque entra eu acho que um pouco nessa questão que você fala da confiança e da segurança eu acho que se há um ambiente seguro as pessoas ficam mais porque se vocês estão falando que você tem sempre que ouvir o outro muitas vezes o outro não viu ainda essa boa prática não tem não tem certeza se vale a pena porque é uma exposição a mais você precisa ser muito ter muito estômago às vezes para eu não sei se estou usando eu ia dizer fígado estômago eu não sei você precisa ter algo a mais que às vezes você já está no processo de doença mesmo ou de diminuição ou de baixa autoestima então assim eu queria só colocar mais isso talvez para a gente fazer a última rodada e encerrar porque como é que você vai estimular uma pessoa ou dizer vamos a conciliação é boa a pessoa diz mas eu não confio nem você não confio nessa instituição ou não ou eu estou sendo muito pessimista posso falar então eu vou falar do ponto de vista até da área da psicologia eu tenho uma grande preocupação que é a revitimização principalmente nas questões do assédio porque o assédio ele é do campo daquilo que é ruim que é perverso que adoece então quando eu vejo assim essa é a minha opinião hoje o adoecimento ele ele provocou um adoecimento que a pessoa levou a pessoa ficar muito tempo de licença e tudo mais eu penso que nesse momento a gente tem que cuidar do que ficou daquela pessoa e ver o que a gente vai fazer com a outra situação mas eu vejo e a doutora Maria Fernanda já até trouxe a doutora Kátia para falar com a gente da justiça restaurativa eu acredito muito nesse trabalho mas esse trabalho como ele sendo um trabalho preventivo ele entraria eu acho que a gente se a gente quer melhorar e mudar uma instituição eu acho que a gente pode utilizando as práticas até para que elas fiquem conhecidas doutora porque realmente se a pessoa fala mas eu não confio nem em vir aqui eu quero saber se alguém vai saber como é que você quer que eu fale e não faz gente não faz a gente tem um princípio e até dentro da psicologia se você recebe uma pessoa que passou por um vamos dizer um assédio sexual nem isso você vai perguntar para ela porque você vai trazer o que ela sentiu não é o que aconteceu com ela porque o que eu vou retrazer e trabalhar são as emoções que sobraram dessa situação e as emoções que sobraram dessas situações eu preciso trabalhar e trabalhar muito porque deixou muitas feridas e daí não dá não dá para eu fazer isso de jeito nenhum eu vou eu não tenho condições nem de oferecer isso para uma pessoa eu acredito em todos os trabalhos que a gente faz com esse objetivo das práticas restaurativas os círculos eu acho muito bacana eu acho que o que a gente tem para o futuro é isso então vamos começar a trabalhar de uma forma preventiva porque vez ou outra todos nós temos um conflito conflitos na nossa vida e no nosso trabalho também e isso é uma forma das pessoas olharem para de como eu lido com isso então esse cuidado eu eu gosto de pontuar isso eu sou muito favorável mas eu sou favorável a fazer esse trabalho amplo na instituição junto com as outras práticas junto com rodas de conversa falar tratar a questão do assédio na formação dos gestores e dentro disso a gente poder introduzir essas práticas eu acho que daí a gente está nessa nesse atendimento primário né que não precisa adoecer eu não preciso ter uma cultura institucional que dê uma resposta para o assédio desde o primeiro momento é mais ou menos isso vai dando uma resposta é isso talvez assim eu acho que até capacitar cada gabinete cada cada setor para que eles também consigam naquele micro fazer isso né eu queria também ouvir a Lumena sobre isso porque é um ponto super interessante é como a Jocely fala a gente está começando há pouco tempo assim né a Jocely é mais tempo mais institucionalmente assim cultura institucional é mais recente mas vocês já estão aí na estrada há mais tempo né Lumena já tem um resultado já essas respostas já são já existe essa segurança essa confiança institucional bem gostaria de dizer que pela BO nosso movimento né de prevenção e combate ao assédio é uma experiência que eu merece ser contada aqui que eu só contei da ouvidoria geral quando nós lançamos o movimento nós lançamos vamos dizer assim adesão da organização alguns preceitos exatamente como o doutor Inês colocou a organização ela tem que ter esse valor de prevenção e combate ao assédio se ela não tiver isso como um valor né não adianta aderir a campanha e aí muito interessante que algumas organizações procuraram a documentação tudo mais mas depois na hora de nós ministrarmos o curso do que vem a ser assédio teve infelizmente escutamos coisas do tipo ah mas se isso aqui for falar para os colaboradores vai ter um monte de gente levantando a mão e vai descobrir que ele está sendo assediado então é exatamente entre o discurso né o discurso era um mas no entanto a cultura organizacional era outra né em relação então acho que isso é muito importante contar para todos os outros ouvidores porque a gente viveu isso em relação a prefeitura em si né nós temos os nossos pares e claro é um contingente de mais de 100 mil servidores envolvidos né 120 salvo engano entre ativos e inativos não sei não me lembro com precisão mas é de fato muita coisa tem que ser feita e não dá para fazer sozinho então por isso que eu disse tem a comissão a co-assede em direitos humanos que traça a política tem um núcleo dentro da Secretaria Municipal de Educação né em relação aos seus colaboradores especialmente nesse momento de pandemia como como acolher esses professores né numa numa um cenário totalmente diferente entre outros né temos adesão por exemplo das indiretas tivemos uma campanha promovida pelo ouvidor da SP Trans enfim então nós temos o que que disseminar a cultura exatamente é essa ideia e procuramos fazer isso agora volto a dizer com o nosso centro de formação a cada posse que nós damos para um servidor que está chegando já passar por um curso bem geral mas com noções dentro da controladoria por quê? porque nós é que recebemos as denúncias então nós temos que alertar os conflitos de interesse o que é uma advocacia administrativa o que é o assédio né então eu acho que doutor Inês colocou muito bem essa questão é da cultura agora nós já conseguimos isso é um processo e é um processo é um crescimento que tem que ser alimentado né alimentado rotineiramente até pelo fluxo de pessoas né e também pela diversidade que nós temos de vínculos estagiários terceirizados comissionados servidores de carreira né hierarquias diferentes enfim então doutor Inês nós temos uma equipe pequena mas que se fortalece com as outras pastas especialmente nesse momento de pandemia que nós identificamos esses problemas para que a cultura seja de fato uma cultura de respeito ao outro na área da saúde temos uma ouvidoria setorial como nós chamamos na área de direitos humanos nós temos uma ouvidoria setorial eu sou ouvidora geral dividimos o atendimento presencial na doutor Falcão entre ouvidoria geral e ouvidoria de direitos humanos né porque procuramos exatamente um aprendizado mútuo né para que não tenha nenhuma também visão que seja hermética né que a gente de fato discuta e aprenda mas a cultura da empresa ela se faz passo a passo e nós procuramos disseminar essa cultura com os nossos pares ouvidores setoriais além das próprias pastas que já tem uma estrutura de recursos humanos mais robusta é o que eu noto é que é um construir né embora você esteja há tanto tempo na estrada isso é muito inspirador para a gente não é Jocely porque a gente fica na angústia com aquela angústia que não está chegando mas a gente vê a Lubena com tanto tempo de estrada também não com angústia mas também seja angústia mas a gente vê que é um caminho que se constrói todo dia e cada pedrinha é uma pedrinha colocada ali eu queria ouvir o João Francisco só para a gente encerrar porque olha são sete horas da noite está muito bom viu estou adorando estou adorando mas daqui a pouco já sextou não mas já está na hora do happy hour já pedimos a pizza essa é uma coisa que eu vou falar Inês e até sim pela experiência que a gente está construindo esse trabalho no âmbito da regional uma das coisas que eu percebo como mais importantes é a capacitação dos membros que acompanham as comissões tanto procuradores como no caso da gente federal os juízes e os servidores para que assim não só a gente tenha ferramentas já vamos falar ferramentas técnicas mesmo ou seja aprender comunicação não violenta aprender mediação ainda que de forma rudimentar certo quero que a gente tenha essa capacitação para justamente isso aflorar as como é que eu chamaria os nossos as pessoas que podem ser vocacionadas nem todo mundo vai ter estrutura para trabalhar com conciliação com mediação ou com combate a sério moral então tem pessoas que vão ter esse perfil então a gente tem que tentar escolher buscar essas pessoas e uma das formas de incentivá-la até para ver se as pessoas não têm esse perfil é capacitando porque assim no curso de mediação no curso de CNV é que a pessoa vai ter consciência ela pode ou não pode fazer aquilo por isso que eu bato muito nessa tecla de capacitar os membros que é uma forma inclusive até é uma palavra que talvez esteja meio batida mas eu acho que ela se aplica bem mas até com forma de empoderar essas pessoas a própria instituição reconhece o valor delas e elas realmente se sentem estimuladas a fazer o trabalho a gente está falando na verdade de comissões eu não sei como é o nome da justiça da justiça federal mas eu vou falar da procuradoria é uma atividade que não é remunerada não há nenhuma cresta não há nenhuma função é assim é aquela história é o trabalho franciscano que nós fazemos no sentido melhor desse termo não no sentido de pobreza mas no sentido assim você faz isso de coração para o bem da instituição e assim já que eu estou encerrado minha fala mais uma vez eu quero agradecer a todos um prazer conhecer a Lumena conhecer a Joseli um prazer imenso um revelo imenso coisa boa encontrá-la bem saudável lindo com essa energia assim fluindo como fez como me fez bem nessa quinta-feira participar desse encontro com vocês muito obrigado mesmo eu também só tenho a agradecer agradecer a Joseli agradecer a Lumena agradecer a você João Francisco eu acho que dentro dessa capacitação a gente precisa ter esse diálogo nem que seja para os franciscanos se reconhecerem reconhecerem na dificuldade e também compartilharem as boas práticas né então eu acho que esse evento foi muito bom para isso também além de nos capacitar além de mostrar os conceitos e os aprendizados também mostrar o silêncio o que falta construir o que podemos seguir adiante então nesse sentido eu vou destacar perguntaram se a fala da Lumena e o PowerPoint estariam disponíveis vai estar disponível tanto no YouTube né porque junto com a palestra mas quem quiser também pode entrar em contato com a EMAG que a EMAG e a Lumena autorizou que a pessoa pode entrar em contato e a EMAG manda o o o PowerPoint então eu agradeço imensamente a presença de vocês e muito obrigada agradeço a oportunidade um grande abraço a todos a BO está à disposição doutora e por favor obrigada foi maravilhoso tchau 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 obrigada tchau tchau